Olá, eu sou o Mozuka e a partir de agora você está no Giro TV Foco, aquela só volta rápida para você ficar por dentro de tudo do mundo dos famosos. E vamos começar falando de polêmica. Sim, polêmica envolvendo o sétimo guardião. Lembra essa novela que foi problemática para a Globo? Ela acabou, mas seus problemas ainda não. E o Caio Blah, que integrava o elenco da novela, foi acusado de assédio sexual por uma atriz também, por uma colega de elenco. Porém, esse nome não foi divulgado da atriz. Algumas atrizes, como Letícia Spiller e Bruna Liz Meyer, foram apontadas como denunciantes do caso. A assessoria da Letícia Spiller negou, falou que a atriz não tem nada a ver com o caso. Já a assessoria da Bruna, Bruna Liz Meyer, não deu, não justificou, não falou nada, não se pronunciou de cicatrizidade de férias. A Globo está apurando o caso a sério. Mudando um pouco de assunto, vamos falar de Fausto Silva, o rei dos domingos. Fausto Silva disse que o Domingão do Faustão pode acabar. Sim, imagine o seu domingo sem Domingão do Faustão, sem Dança dos Famosos. Muitos vão dizer, ah, graças a Deus, já estava na hora. Outros vão sentir muita falta. É, porque a cara do domingo é a cara de Fausto Silva, né? O apresentador disse isso comentando um famoso quadro do programa chamado Arquivo Confidencial. Ele disse que assim que o programa terminar, assim que o programa se encerrar, o ciclo, né? Ele vai contar tudo sobre os bastidores desse quadro. E ele disse que está próximo o fim. Será? E pra finalizar, a gente vai falar de A Dona do Pedaço, a nova novela das nove, que estreia hoje na Globo. Com a promessa de alavancar a audiência, né? Que está ali caída, né? Por causa do Sétimo Guardião, que não foi uma novela tão badalada. Mas A Dona do Pedaço traz um elenco, sim, super badalado. Entre eles, Fernanda Montenegro, Marcos Palmeira e Juliana Paz. A história vai contar a saga de uma mulher guerreira que vive um amor proibido e é jurada de morte. Vem pra São Paulo e começa a produzir bolos. Daí você já imagina, né? Novela do Vasco e o Carrasco com um bolo, com um grande elenco. Sim, com certeza vai ter torta na cara. Com certeza vai ter briga e vai ter muita polêmica. E nós aqui do TV Foco vamos estar por dentro de tudo e trazendo todas as informações pra você. Por isso, se você gostou dessa notícia e das outras, só acessar aqui embaixo os links de todas elas e conferir na íntegra. Eu sou o Mozuka, deixe seu like, me siga no Instagram e até a próxima. Tchau!